Pessoal depois que demos essa pré cozida na pressão você pega não me põe olha ali vamos pegar esse caldo aqui um pouco ó e soltar no lição ali ó para ficar aqui no último ó a gordura tem que entrar aqui dá um croce você vê olha aqui quando entrar cebola pimentão e ai você larga ali dentro ó e não é pouco não três tem que ser para incomodar mesmo igual porco solto ó olha na qualidade da molecada lá vamos pôr mais duas coxas ali ó ó a música do Samuel vem da velha comendo do da esta ponta agora vamos pegar com a espuma rio e depois vamos pôr lá vamos deixar fritar outra aí vamos fazer o fritamento e põe o corpo andar aqui ó aí depois nós vamos entrar só com a costela aqui dentro aqui e meter o arroz aí vocês vão ver a qualidade do negócio presta atenção no modão aí ó essa é a trilha sonora do canal do carinho do rio e aí pessoal fazendo essa costela com arroz no outro ela recebendo isso é só escrito no canal lá de Três Lagunas, o Michael e a Silvana e os dois meninos que tem, curtindo esse som do menino de Andradina que mandou pra ela, como é que é o nome dele? Vai ser Vavá Marques, é um cara só aqui no mundo, vai ficar chique no outro, isso aqui vocês vão ter que acostumar porque vai virar um hino no canal Velho do Vidal, falando o que? Do caveirão, da chiclinha, do top do mundo, coisas que a gente vem falando e fazemos, amor de Deus, e ele juntou tudo que a gente faz e vai falando e põe tudo numa música e falou assim, fiz uma música pra você Vidal e mandou pra mim, então nós estamos falando aí, tá bom? A Vavá de Andradina, um abraço pra você, vamos marcar e vamos comer um traiboto e tomar uma cachaça, um abraço e agora vamos preparar o traiboto. Fique no último desse carro, pra apanhar o trem, já vai apanhando aqui já, ó, dá uma olhada aqui, ó, como é que vai ficar no modelo do negócio, ó, pessoal, pelo amor de Deus, me cozinha essa costela, não vai apanhar a tua ali não, o trem já tá no doze, ó, vai ficar chique pro último, tá bom? Não vai apanhar esse trem cru ali, ó, de cima, mas depois desse caso vamos fazer o pirão, ó, ó, olha lá, o trem, como é que vai ficar lá, ó, vai vendo como é que vai ficando a qualidade da molecada ali, ó, e aí onde eu falo pra você, que o trem tem que ter qualidade, pra mexer com a coisa, ó, pois assim, fácil de mexer, de um jeito descomplicado, você vai passar no canal do Vidal, pessoal, tem reclamado aí de, ah, fala o Vidal começa um vídeo e não acaba, pessoal, queria falar pra vocês, aí, você também já tem me dado nos nervos, já tem mexido o saco, ah, você vai fazer um, uma costela com arroz dessa aqui que eu tô fazendo, uma quantidade de cabeceira aí pra gente todo descalma, e vocês querem que eu faça com cinco minutos, não tem como, como é que o Vidal vai fazer um vídeo desse de cinco minutos, começar e mostrar pronto, não tem como, entendeu? A coisa tem que, tem que repartir em dois, três vídeos aí, tá bom? Então é assim, mas que não é mostro, tá pronto, mostra, agora vocês têm preguiça de procurar e já usiu. Ô, nada, não entra a cabeça, não. Top no mundo, vai ser muito bom. Aí, um abraço pro menino de Andradinho que fez os modão réi pro Vidal. Aí, o cabeirão, Nudo. Aí, aí já vem o companheiro, ó. Aí, ó, o seguidor é esse cara que chega junto com você ali. Quando você tá fazendo uma boia pro cara comer, o cara chega com o negócio desse daqui. Esse é o seguidor. O perseguidor fica falando, Vidal, você não cava receita, só bosta, você não mostra, pronto. Mostra, o bicho é um modinho, você não quer ver o vídeo da sequência, sei lá. Nós estamos preparando um e o outro já vai pronto pra frente e o cara não quer ver. Aí, o seguidor é aquele que vai lá, faz um campare, traz pra você quando você tá fazendo uma boia dessa pra nós e a família dela comer.